Trombei no bailão uma novinha assanhada Ela me instigou quando rebolou na minha vara Essa bandida eu vou arrastar pra minha casa Então ela vai descerecada Mas aqui pra nós deixou eu te falar a verdade Quando te avistei já imaginei sacanagem Eu cheguei sarrando e ela joga suave Dia de maldade vamos fudir até mais tarde Que gostosinha ela sentando com vontade 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 Então chupa direito chupar e variar Tu passei botar o teste para mim baixo Que fofo foi chupa 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 A ver se chupa direito Bota a boca na piraca piraia chupa ser Ella falou que queria fuder e a pitch Ela falou que queria fuder e a pitch À noite toda toi Joga direcinha moça Vai na rula Senta com força Joga direcinha moça Vai na rula Eu não sei Ela falou que queria fuder E a pitch Quando�i particular Joga direcinha moça Vanna rula Tenta com os avos Tenta com os avos Tenta com os avos